E aí aqui é o Igor galera hoje eu vou ensinar para vocês como baixar vídeos do YouTube cara hoje o vídeo bem rapidinho aqui para vocês beleza a lembrando que eu não gravei lá vi hoje porque mano tava muito ocupado eu passei o dia inteiro no banco tá não deu tempo de gravar nada cheguei muito cansado em casa fui para o banco era sete da manhã cheguei em casa era cinco da tarde então não deu tempo fazer nada não deu tempo fazer nada mesmo então peço desculpa aí a vocês tá bom então resolvi aqui fazer esse vídeo rapidinho para o canal não ficar sem vídeo né mas a mãe vai ter live sim beleza fique atento aí amanhã vai ter live de ele ou nunca vai ser topzera beleza então vamos aqui para o vídeo né que a gente interessa bom primeiro você vão baixar esse aplicativo aqui mano um Américo tá no Américo vocês vão aqui na loja de usar o celular né eu vou pesquisar aqui Américo beleza você vai baixar esse aplicativo aqui ó aplicativo aqui beleza depois depois que você depois que você baixou ele você vai abrir ele né você vai abrir ele aqui o jogo da eu não cara você vai abrir aqui ele vai abrir isso aqui ó beleza ele tem que abrir isso aqui galera você não abrir vocês vão ter que fechar o aplicativo e abrir de novo tá até aparecer isso aqui quando aparecer aparecer isso aqui você aperta aqui nessa setinha tá você aperta aqui de novo na setinha beleza e aperta aqui ó em fechar beleza fechou beleza aí vai aparecer essa aba aqui né aqui é onde fica os seus vídeos aqui em Gonzalez os seus Messiasasa. oczywiście são meu Nyождения no deren fazer a p recipe um aqui embaixo né algumas coisas que vocês assim aqui aqui Fica seus Download né следующ eu dou out né aqui dá longe aqui nesse outro aqui ó óh o que ela pra é onde fica uma pátia você criou né os seus vídeos e aqui é as configurações do aplicativo né só que essas coisas aqui não precisa mexer beleza vocês vão vir aqui nessa nesse negócio internet aqui ó internet aperta aqui vai abrir essa aba aqui tá do google tá aqui em cima nessa coisa você vai pesquisar o vídeo que você quer beleza só que eu vou fazer o seguinte eu vou lá no youtube tá eu vou lá no youtube e vou pesquisar um vídeo que eu quero tá eu vou procurar um vídeo que eu quero aqui beleza calma aí deixa eu procurar aqui um vídeo deixa eu ver aqui é intro vai colocar meme vai escolher um meme aqui o meme a ave maria 2 beleza eu vou abrir aqui esse vídeo né e beleza não vou usar ele né eu não vou deixar ali é é passar aí porque senão vai dar algum alguma coisa de direitos autorais né eu vou só aí aqui eu vou só que eu copiar nesse vídeo aqui eu vou se vão ver aqui ó no compartilhar né peça em compartilhar depois aperta em copiar link beleza copiou o link é só fechar o youtube e vem aqui no app ó tá e você vai copiar o link aqui ó vocês vão vocês vão aqui aperta aqui ó essa bolinha laranja né aperta aqui você vai aqui aqui em cima vocês clicam aqui e apagam né apagam o esse negócio do google né aí vocês clicam aqui ó e aperta em colar beleza depois aperta em e apertou em espera o vídeo carregar tá ativa aqui o som aqui ó ó e aí e aí e aí e aí o vídeo quando vai aparecer isso aqui ó vai aparecer isso aqui ó você quer baixar esse conteúdo aí você aperta em aqui ó no verde aperta aqui no verde beleza apertou no verde você vai apertar aqui ó em pronto beleza tem que aparecer aquilo tá para vocês conseguirem baixar o vídeo beleza aperta aqui em pronto aparece em permitir tá aí você vai baixar esse vídeo aqui tá quando ele baixar vai aparecer aqui ó você vai aperta aqui em voltar aqui ó você aperta nesse negócio aqui beleza aperta aqui aí ele apareceu aqui ó beleza ele tá salvo no aplicativo tá o vídeo não tá salvo no seu celular ele tá salvo no aplicativo então como é que eu faço para salvar o vídeo no meu celular igual é simples você vai clicar no vídeo e segurar beleza clica e segura depois você vai vir aqui ó calma desculpa você clica e segura aí vocês vão vir aqui ó em compartilhar tá compartilhar aperta em compartilhar beleza vai aparecer isso aqui aí você desce e aperta aqui ó em guardar vídeo vídeo guardar vídeo beleza se o seu celular foi quando aparecer isso aqui né você aperta em guardar vídeo beleza e guardou vídeo aperta em o que né sim permite aqui beleza agora você vai sair daqui e aí você vai lá na na sua galeria né em fotos e você vai vir aqui em vídeos e aqui está o seu vídeo beleza que ela tá bem aqui eu vou abrir para vocês aqui ó ó tá vendo tá pegando normal aqui galera só o vídeo do youtube youtube né é bem legalzinho mesmo aí ó para vocês assistirem eu gostei bastante então é isso galera se viram que der do certo né se você gostou da dica né e dessa desse vídeo é deixa o seu like aí né comenta da dica de jogos e se não tiver esse teu no canal se inscreve aí beleza tudo de melhor sempre beleza então valeu falou e até e se eu ajudei a você né a se eu te ajudei a baixar vídeos no youtube se você não não sabia eu te ajudei né deixa o like aí não esqueça deixa o like aí não esquece e evite vídeo para o seu amiguinho beleza então até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí